Oi, galera, eu sou o Pequeno Ronero e é uma cena da English Experience com a nossa segunda aula do nosso novo curso de inglês de Reading and Writing. Sim, rapaziada, conforme eu prometi, eu vou fazer uma sequência de aulas aí, não sei a quantidade ainda, talvez 20, 30, talvez 50, tudo vai depender de você. Se você deixar o joinha aí no vídeo, se você comentar que está gostando das aulas, eu prometo que eu vou gravar aí o número máximo que eu puder, passando de 40, 50, depende só de você. Por esse mesmo motivo, se você não está inscrito no canal, já se inscreva no canal e, lógico, deixe de olhar baratinho aí no vídeo. E olha, essa é a segunda aula, conforme eu falei, se você não assistiu a aula 1, eu recomendo que você assista, porque essas aulas vão ser em sequência. A gente vai começar com textos mais simples, mais básicos e a gente vai progredindo conforme o nível, conforme o grau de dificuldade. A cada 8 textos, 8 aulas dessas aqui que você está vendo, eu vou trazer textos que vão ficando mais difíceis. Na verdade, cada aula já vai ficando mais difícil e é como se a cada 8 aulas eu mudasse de nível. Tipo, A1, que é o nível mais basicão, depois A2, que é o nível básico, B1, que já começa aí para o intermediário, B2, C1, e assim a gente caminha até o C2, que é o nível mais high level do inglês. Então, assim, assista a aula 1 para você dar uma sequência e também para você entender como que é a dinâmica desse novo curso, dessas novas aulas aqui. Ah, e lembrando também que a gente tem PDF e MP3 para você poder baixar. Aqui, por exemplo, esse PDF que você está vendo aí na tela, você vai ter ele também para baixar. E esse textozinho aqui que você está vendo, que é o nosso objetivo, a gente vai trabalhar com texto, interpretação e leitura. A gente vai trabalhar com o áudio dele, você vai ter o MP3 para você poder baixar. E também, nesse PDF que eu vou deixar disponível, você vai ter a tradução desse texto para poder te ajudar também na compreensão. Então, bora ao que nos interessa. Eu vou mudar a tela aqui, porque esse textozinho aqui, eu não consigo fazer a leitura do jeito que eu quero com o aplicativo que eu utilizo para fazer a leitura. Então, eu trouxe esse outro texto aqui, que é o mesmo texto, só que ele está escrito de uma forma diferente. Então, são dois personagens, o azulzinho é o menino e o vermelhinho é a menina. Então, bora fazer a leitura dele? Beleza, então ele já chega se apresentando. A voz está de menina, mas sabe que é o menino que está falando. Então, ele fala, hi, se apresentando, né? Oi, I'm Eddie, eu sou o Eddie. Vai acompanhando o mouse, que aí você vai entendendo exatamente o que eu estou falando. I'm Eddie, eu sou o Eddie, and you're on the Students Only page on the Rose Parks Middle School website. O que ele está querendo dizer aqui? Eu sou o Eddie e você está, provavelmente é uma pessoa com quem ele está falando, que é a Carolina, e você está no Students Only. O que é o Students Only? É a página, é um site dessa escola aqui, página no, do Rose Parks Middle School, que é o nome da escola. A escola se chama Rose Parks Middle School. Lembrando que Middle School seria o equivalente ao ensino fundamental. E o High School, que eu já até falei na aula anterior, seria o nosso ensino médio, ok? Bora continuar aqui, então. Então, ó, today we have a new student with us. Então, ele está falando, ó, hoje nós temos um novo estudante com a gente, ok? With us. Com a gente, a gente pode falar esse with us, seria o nosso conosco, mas na linguagem do dia a dia, a gente não fala conosco, né? A gente fala com a gente. Então, é uma linguagem mais informal, coloquial. Here's an interview with her. E aí, ó, and here's an interview with her. E aqui está uma entrevista com ela. Então, here's an interview with her. Então, aqui está, aqui tem uma, aqui, é, tem uma entrevista com ela, com a estudante nova. Her. Hi. What's your name? Hello. Então, beleza. Aí, ele, né, ele se apresentou para o website, como se fosse uma vídeo, uma entrevista mesmo, né? E aí, ele se apresentou falando de onde ele era e depois ele se apresenta para a personagem, para a menina, Carolina. Hi, what's your name? Qual é o seu nome, ó? Hi, what's your name? Então, observa essas contrações, beleza? What's your name? Então, ao invés de eu falar what is your name, eu vou fazer contraído. Importante, lembrando, gente, que isso aqui não é uma aula de gramática. Eu vou chamar a sua atenção para gramática, mas aqui é mais uma aula de leitura e interpretação de texto, compreensão, listening, comprehension, trabalhar o listening. Se você quiser uma aula de gramática, aqui no canal tem mais de 60 autos que vai do básico para o alcançado. Então, dá uma maratonada aqui no canal que tem bastante conteúdo legal para você. Então, bora focar na leitura e interpretação, tá bom? Hello. My name is Carolina. Beleza. Aí, ela se apresenta. Hello. My name is Carolina. Então, ela se apresentando. Olá. Meu nome é Carolina. Então, observa que essa contração, ela acontece também no names, ok? Ao invés de ela falar name is, ela contrai e fala names. Ok. Aí, ele pergunta. Where are you from Carolina? Então, o legal da gente trabalhar com textos igual esses que eu estou trazendo para você, é que você vai ver perguntas que é usado no dia a dia. Não é uma historinha que não tem um diálogo. Normalmente, a maioria das histórias tem muito mais um monólogo, um personagem só falando ou aquela... Não há um diálogo, de fato. Já quando você trabalha com esses textos que eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão ver que são entrevistas, são bate-papo, conversas. Então, aqui você vai ver perguntas que são feitas no dia a dia mesmo, quando você está conhecendo alguém. Então, qual foi a primeira pergunta? What's your name? Depois, where are you from? De onde você é? E aí, ela vai responder. E aí, ela fala. I'm from Mexico. Eu sou do México. Eu venho do México. My family and I, minha família e eu, are new to the US. Minha família e eu somos, porque ela está falando minha família e eu, por isso que, cuidado com essas pegadinhas, né? Não é I am. Por que não é I am? Porque eu estou falando minha família e eu, que seria o equivalente a nós. E aí, quando a gente fala nós, a gente usa qual é o verbo to be? War. Então, my family and I are new to the US. Nós somos novos nos Estados Unidos. Ah, Ronera, mas por que tem o to a, to the US? Porque é regra, tá, gente? Então, regras de preposições, quando eu estou falando que eu sou novo em algum lugar, eu vou usar near, to, to, the e o nome do lugar. Um outro ponto importante foi o US, né? Esse US, ele é United States, a forma contra ele. Então, assim, quando eles estão falando dos Estados Unidos, eles costumam se referir a algumas formas. Então, eles podem falar US, eles podem falar USA, as vezes eles falam só America, enfim. Então, vai depender de quem está falando. Às vezes, as próprias regiões têm uma forma diferente de falar. You happy here? Ok, e aí ele pergunta, and are you happy here? Observa que é uma pergunta. Então, por isso que eu estou falando. Are you happy? Então, e você, e você, é feliz aqui? Here? Yes, I am. It's cool. E aí ela responda, yes, I am. Eu estou respondendo sobre mim mesmo, então eu vou usar o eu. Yes, I am. It's cool. Esse it's cool seria, é legal, é maneiro, né? Uma linguagem mais moderna. Cool. How old are you? E aí ele pergunta, how old are you? Quantos anos você tem? Lembrando que é uma entrevista mesmo, por isso que tem essas perguntas assim, né? E aí pergunta, quantos anos você tem? You, I'm 12. My sister, Juana, is 13 and my brother, Eduardo, is 15. Ok, e aí ela responde, I'm 12, eu tenho 12. Observe que ela não fala, I'm 12 years old. Desde o texto anterior, eu estou trazendo, estou chamando a sua atenção para essa linguagem que é uma linguagem mais natural, mais fluida. Então, ao invés de eu falar, I'm 12 years old, não tem essa necessidade. Então, você fala de uma forma mais simplificada. I'm 12, eu tenho 12 anos. Minha irmã, Juana, tem 13. E meu irmão, Eduardo, tem 15. Fifteen. Are they at this school too? E aí ele pergunta, are they at this school too? Então, eles estão nesta, esse at this, né? Eles formam nesta, nesta escola também, que é essa escola na qual ela está sendo entrevistada para esse website. To? No, they aren't. They're at Middleton High School. I'm not very happy about that. Beleza. E aí ela responde, no, they aren't. Então, observa a pergunta, are they, eles estão? E aí ela responde, no, they aren't. Estão negativa, né? No, they aren't. Não, eles não estão. Ou eles não são, né? Estão, são, depende do sentido da frase. E aí depois ela responde, they're at Middleton High School. Então, eles estão na escola de ensino médio Middleton, que é o nome da escola. I'm not very happy about that. Eu, eu não estou muito feliz sobre isso, em relação a isso, né? O about seria o sobre. Mas aí, para poder fazer uma tradução mais natural, poder falar em relação a isso. Que é o fato dela, dos irmãos estarem em outra escola. That. It's okay. We're nice people here. E aí ele responde, it's okay. Tá tudo bem. Nós somos pessoas legais aqui, ok? People here. Great. What are you interested in? Great. Ótimo. E aí ele vai perguntar, what are you interested in? Quais são os seus interesses, ou em que você está interessada? Importante, gente. Quando a gente fala de tradução, assim, você tem a tradução que é aquela, exatamente do jeito que foi falado. Então, se eu fosse fazer uma tradução do jeitinho que está aqui, eu falaria como? Qual é o que você está interessada? Em o que você está interessada? Seria uma tradução mais palavra por palavra. Mas uma tradução mais natural, que é o mais interessante mesmo, a gente faria como? Quais são os seus interesses? Em que você está interessada? Então, a gente faz uma tradução mais natural, tá bom? Bora continuar aqui. Ok, e aí ela responde, music, música. Música é minha paixão. Music is my passion. Your favorite singer? E aí, ele pergunta, who's your favorite singer? Quem é? Observa mais uma vez a contração. Who's? Ao invés de eu falar who is, poderia falar também, mas mais natural é eu falar who's. Who's your favorite singer? Quem é seu cantor favorito? Começa a observar a ordem das palavras, né? Quem é o seu cantor favorito? Então, quando eu estou falando de adjetivo, o adjetivo vem primeiro que o substantivo. No caso, favorite é o adjetivo e singer é o substantivo. Singer? My cousin, Mariano. He's a reggaeton singer in a band. Ok, e aí ela fala, my cousin, meu primo, Mariano. Ele, ele, ó, his, a, ele é um singer, um cantor de reggaeton, que é esse estilo musical, e na band, em uma banda. Band. Uau. Is reggaeton your favorite music? E aí ele pergunta, e aí ele exclama pro ver, né? Uau, uau. Is reggaeton your favorite music? Então, o... Ah, e aqui a gente pode pegar um detalhe importante. Esse music, a gente conhece music como música mesmo, né? Mas a gente pode entender também como estilo musical, né? Tipos de estilos musical, pop, rock, reggae. Então, aqui esse music ganhou esse sentido. Então, ele pergunta assim, reggaeton é o seu estilo musical favorito? A gente pode traduzir dessa forma essa frase. Music? Beleza, aí ela responde, yes, it is. Observe que eu tô falando, it is. Ok? Por que eu tô falando, it is? Porque eu estou me referindo ao reggaeton, que é um estilo de música. Então, eu tô falando de uma coisa. Todas as vezes que eu tô falando de uma coisa, eu vou usar quem? O it. Yes, it is. Observe a forma de você responder, forma completa. Eu não posso falar só, yes. Aliás, pode eu posso, mas é uma linguagem formal, não é muito bem vista. As vezes pode soar um pouco como rude, uma pessoa que não quer muito papo, sabe? Então, a forma mais natural de você responder é, yes, it is. E aí, depois o rapazinho responde, it's my favorite to. Observe o to sendo usado como também. E observa que é parecido com o português. É o meu favorito também. Então, o to também vai no final da frase. To. Really? That's awesome. Really? Sério? That's awesome. Sério? Isso é muito legal. Oh, que bacana. Esse that's awesome. É, que incrível. Você pode traduzir de várias formas, sabe? Depende do texto, depende do contexto. Então, eu traduziria da seguinte forma. Sério? Que massa. Eu, pelo menos, uso muito massa aqui no Espírito Santo. Sou do Espírito Santo. Então, a gente fala muito massa aqui. Nossa, que massa. Então, eu traduziria assim. É, mas aí vai depender da região onde você está, como você quer traduzir. Tradução pode brincar, gente. Não precisa ficar preso em uma coisa só, sabe? Awesome. Thanks, Carolina, for a great interview. Então, thanks, Carolina. Obrigado, Carolina, for a great interview. Por uma entrevista incrível. Esse great seria ótimo, né? Mas, para fazer uma tradução mais natural, eu posso falar por uma entrevista incrível, maravilhosa, enfim. E aí, ela agradece. Thanks, Eddie. Obrigado, Eddie. See you later. Então, te vejo mais tarde. Esse later é o mais tarde, ou depois também, né? Pode ser usado com esse sentido de depois. Te vejo depois. Beleza, pessoal? Então, bora voltar para cá, que agora a gente vai ter os exercícios. Opa, deixa eu só apagar aqui. E agora a gente vai fazer esses exercícios aqui, ó. Está aqui do lado. Lembrando que você vai ter acesso a esses exercícios também. Deixa eu dar um zoom aqui na tela, para ficar melhor para você ver. Deixa eu ver se está legal. Deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho mais de zoom. Opa. Beleza, então é o seguinte. Você tem esse material para você poder baixar. Você pode baixar, pode imprimir. Se quiser, só baixe e responde no seu caderno. Enfim, vê como que é melhor. Mas o importante é o seguinte, gente. Dê pausa agora e busca responder essas perguntas aqui. Essas perguntas são perguntas sobre perguntas de leitura e interpretação. Então, a gente acabou de ler o texto. E agora é a hora de você responder essas perguntas. Essa é uma forma muito interessante de você aprender a adquirir vocabulário. Entender o contexto. Porque, assim, a aprendizagem já tem que ser ativa. Não adianta você ficar sentado esperando um milagre acontecer e você aprender. Você precisa, de fato, colocar a mão na massa. Então, essa é uma forma bem legal que eu trouxe aí para você poder começar a raciocinar. E eu vou fazer a conversa com você assim que você fizer da pausa e fazer os exercícios. Então, acreditando que vocês fizeram isso que eu recomendei, bora fazer a resposta aqui, né? Vou te dar respostas agora. Então, o primeiro já está feito, que é Who is the new student? Quem é a estudante nova? Que é a Carolina. E aí, a primeira pergunta é How old is she? Quantos anos ela tem? Então, eu vou colocar a resposta aqui. Ela tem 12 anos. She is 12. Número 2. What is she interested in? Quais são os seus interesses? Em que ela está interessada? Então, ela está interessada em music. Importante, gente. Responda sempre em inglês, tá? Essa é uma forma de você praticar. Não é de você ler tudo em inglês e não é de responder e colocar português. Não, responda em inglês também. Terceiro. What is Carolina and Eddie's favorite music? Então, o estilo de música favorito dos dois, por coincidência, é o reggaeton. Reggaeton, né? Em português. Beleza? Bora para o próximo, então. Então, número 2. Não perdi. Correct the sentence. Então, as sentenças aqui, elas estão erradas. Elas estão em uma afirmação. Então, the website page is for teachers only. Então, está errada essa afirmação. O seu objetivo é o quê? É você fazer a negação dessa afirmação. Então, como é que ele respondeu aqui no exemplo? It isn't for teachers only. Não é apenas para professores. Porque a afirmação está falando que, ó, the website page is for teachers only. E o website é apenas para professores. Não. It is for teachers only. It's for students only. E aí, você coloca a forma correta. Beleza? Então, dê pausa e busque responder isso daqui. Primeiro, negando essa afirmação que está errada. Depois, escrevendo a forma correta de você responder. Vamos lá. Então, número 1. Vou te dar a resposta. Acreditando que você, dê pausa aí, ó. Carolina is American. Não, gente. Ela não é americana. Então, eu posso falar she isn't American. She is Mexican. Ela é mexicana, tá? Eu poderia falar Carolina. Eu poderia falar she. Tanto faz. Isso não vai fazer diferença não na resposta. Vamos lá. Number 2. Her sister is 14. Então, não. Her sister isn't 14. She is, ou her. Eu poderia, eu vou manter o her. Her sister is... Quantos anos tem a irmã dela? Deixa eu olhar aqui. Aqui, ó. Joana, ela tem 13 anos. O Eduardo, que tem 15. Então, her sister is 13. Ok? Bora pro próximo. Três. Her brother and sister are at Rosa Parks Middle School. Então, o irmão dela e sua irmã estão na Rosa Parks Escola de Ensino Médio. Então, errado. Eu vou falar de fazer de uma forma mais simples. They aren't, porque eu estou falando em relação a eles, né? Então, they aren't at Rosa Parks Middle School. They are Middletown High School. Ok? Então, eles estão nessa escola aí. Então, é essa a forma de você responder. They aren't. E depois eu respondo afirmando. They are. Onde eles estão de fala. Number 4. Carolina, a afirmação é Carolina is interested in animals. Não. Então, she isn't interested in animals. She is interested in music. Pessoal, vocês podem colocar aí nos comentários também que as primeiras pessoas que colocaram essas respostas dos exercícios, se você ficar na dúvida, eu vou ajudar a corrigir, tá? Eu te dou a resposta. Óbvio que se for muita gente, eu não consigo, né? Mas os primeiros que colocarem, eu me comprometo a corrigir e falar onde que está o erro. Beleza? Então, aproveita essa oportunidade, hein? Número 5. Carolina's favorite singer is her uncle. Bom, Carolina, favorite Carolina's, opa, deixa eu botar aqui o como fala minha aluna, virgulazinha flutuante, favorite singer isn't her uncle. Não é o tio dela. Aí, eu vou repetir. Carolina's favorite singer is her cousin. É o primo dela. Então, observa que eu posso usar exatamente do jeito que está na afirmação. A afirmação é errada. Eu só vou colocar os verbos no negativo. Ó, Carolina and Eddie are interested in rock music. Então, aqui eu vou simplificar. Ó, they aren't, para não ter que estar repetindo o nome deles tudo, they aren't interested in rock music. They are interested in reggaeton music. Então, essa é a forma, a resposta correta. Beleza, gente? Então, bem simples. Vocês viram que não tem segredo, né? Primeiro, eu vou negar aquela afirmação inicial. E depois, eu vou escrever como que seria a forma correta. All right? Aí, muitos alunos falam, ah, eu tenho que escrever tudo. Gente, é interessante você escrever tudo, né? Porque assim, é uma forma de você colocar o seu cérebro para poder praticar, se acostumar com as palavras, se acostumar com a construção gramatical. É um tipo de aprendizagem também. Então, isso vai te ajudar bastante. O terceiro é o seguinte. Aqui é a resposta livre. Você vai, ó, write an interview with a person in your class or a person in your family. Então, escreva uma entrevista com uma pessoa da sua sala ou uma pessoa da sua família. Think about the following questions. Pense sobre as seguintes perguntas. Show! Então, eu tenho essas perguntas aqui. Você vai imaginar que você está entrevistando, sei lá, o seu primo, o seu namorado, o seu namorado, o seu mãe, o sua mãe, o seu pai, enfim, quem vocês quiserem. O importante é você praticar. E aí, você vai responder essas perguntas. What is his, se for homem, what is her name, se for mulher? E aí, você vai respondendo. Mas não só coloca a resposta do lado. Ah, Joana, Marcelo, não. Her name is Joana. His name is Pedro, ok? How old is he? Ah, 14, 20. Não, coloca certinho. He is 14. She is 13, tá? Então, vai fazendo dessa forma. When is his or her birthday? Quando é o aniversário dele ou dela? July 4th. Eu posso colocar dessa forma. É o TH para ficar em cima, né? Mas, opa, não vai. Enfim, mas você sabe que o THzinho fica em cima. July 4 de julho. Enfim. Where is he or she from? De onde ela é? Como a gente está? Se o seu amigo for de outro país, beleza, você vai falar o país. Mas, se for no Brasil, você vai falar a he is from Bahia, he is from Brasília. Enfim, você pode falar o estado, a cidade. What is his or her passion? Qual é a paixão ou a paixão? Qual é a paixão dele ou dela? Então, her passion is ou his passion is. Beleza? Então, coloque essas respostas aqui nos comentários dessa pequena entrevista. e eu vou corrigir para as primeiras pessoas que fizeram, tá bom? Então, é isso, pessoal. Então, ó, se você não me segue no Instagram, o link do Instagram está aqui embaixo. Vai lá, me segue que lá tem mais interatividade, tem alguns exercícios complementares também. E dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque aqui você vai achar o material para você poder baixar dessa aula e um monte de outras aulas que eu deixo disponíveis aqui no canal também. Beleza? Fui nessa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho